Em uma cidade que cresce a olhos vistos, agora temos muita luz e energia para enxergar o que mudou. Um dos mais importantes avanços nos últimos anos está justamente nesta luz, que ilumina nossas novas avenidas, novas escolas, novas unidades de saúde, novos parques, praças e também as casas de quem vive aqui. De janeiro de 2017 até novembro de 2022, Cascavel ganhou mais de 215 quilômetros em rede de iluminação pública nova, na cidade e no campo. Se colocarmos estes novos pontos em linha de rede, seria o suficiente para iluminar quase metade do percurso de Cascavel até a capital, Curitiba. O desafio de manter os atuais 2,8 quilômetros de redes de distribuição de energia no município é grande. Afinal, é de qualidade de vida, trânsito e segurança pública que estamos falando. E para contribuir com este desafio, o investimento no município neste mesmo período, levou a cidade a 60% de cobertura de iluminação pública em LED. Tudo isso faz com que a nossa cidade cresça de forma acelerada, sustentável e cada vez mais iluminada. Música Música